Como o vídeo ficou muito longo, eu vou explicar aqui por cima como vai funcionar esse guerra Bom, vai ter um dropper ali na frente que vai decidir o lado bem ou o lado mal Mas isso não é uma tripulação e nem um time, é apenas os itens que você vai usar Se eu pegar o lado bem, eu só vou poder usar coisas dos lados bem Tipo os itens do lado bem, seja coisas do Luffy, seja coisas do Lau, ou até mesmo do Sandy, etc Agora se eu pegar o lado mal, eu só vou poder usar coisas do lado mal Tipo itens do Flamingo, Kaido, Big Mom, etc Então bom, mas é um guerra solo, sendo que não tem regras Como assim não tem regras? Você vai poder fazer time, tripulação e etc Só que bom, é uma estratégia, é One Piece E é isso aí, vamos pro vídeo, que o vídeo tá massa É, faz sentido, pô E depois é o Inus Agora é o Inus É o H, pô, é o Inus Branco Agora é você, né? Agora sou eu Agora tem G Vai você primeiro, tá lá Vai você primeiro aí, tá lá Preto Vai lá, Tish Pode você primeiro na frente Não, eu sou o último Caraca, cara, meu Deus Vai, Crazy, vai, Crazy Não, eu sou o último Vai, Tish Ele abriu, ele abriu o dropper Vai logo, deixa o dropper aí, cara Isso aqui não vai ser o time não Ah, mas pegou mesmo o branco É, e o Crazy pegou o preto Eu peguei o preto? O preto é do mal É, deixando bem claro Isso aqui, eu vou deixar uma lista basicamente Rapidinho agora aqui na tela Bom, isso aqui é basicamente o seguinte O lado mal só pode usar os lados do, tipo Só pode usar as coisas do lado mal, tá ligado? Enquanto o lado bem só pode usar as coisas do lado bem Tem coisas que são neutras Que não é nem bem nem mal E como que a gente fez Pra, tipo, colocar qual é bem e qual é mal Inimigos do Luffy, bem simples Quem é inimigo do Luffy é mal Quem não é inimigo do Luffy é bem E quem é, tipo, neutro Que não é nem inimigo nem aliado É neutro, tá ligado? É bem simples, mano Bom, rapaziada, GG Vamos começar aqui E vamos começar sendo Balthy Hunter Porque eu quero pegar uma espada E médico, né? Bem GG E, bom, pro Mink E já era, tô com o meu kit formado E eu peguei o lado mal GG, o lado que eu queria pegar Vamos ver, família Família Shinjão Pelo menos eu comecei com o modo, tá? E o olho do... Acho que é do Kobe Nossa, é um olho normal Tá, mas tá ótimo, galera Eu queria já ter pego, tipo, o lado mal Porque eu vou poder fazer o meu combo com a Ito Então eu vou combar Ito com o modo Sulong Então, bom Vai ser bem GG Se eu conseguir pegar a Ito de primeira E eu vou farmar o mais rápido possível, tá ligado? Eu não vou deixar os caras derrotar, não Nem nada E depois eu abro minhas Lucky Blocks, tá ligado? Porque senão Vai começar a me complicar E o meta O meta do primeiro episódio É pegar uma Fratalogia, tá ligado? Tipo, é o maior meta do primeiro episódio Então, tipo, se você tá aqui jogando Um Fruits, um Guerra O meta é você pegar a Fratalogia Então, tipo, vai ser o GG Eu abrir um baú de diamante, por exemplo Um de ouro Que é o que vem, tipo, a Fratalogia, tá ligado? Bom Eu vou derrotar esse vendedor Não sou idiota E vou derrotar o máximo de bicho que eu ver possível E eu vou tentar ser chato Se eu não conseguir pegar uma Fratalogia Eu não vou pro PVP no primeiro episódio Eu vou me preparar E agora, se eu conseguir pegar uma Fratalogia Eu vou pro PVP, tá ligado? Vai ser praticamente isso Bom É fácil É o One Fruits A Adam que eu domino E tripulação Eu não sei como vai funcionar, cara Mas como eu peguei do lado do mal Eu acho que eu vou querer ser do mal Pela primeira vez, sério Tipo, vocês vão ver o crazy do mal Desde o início Na real, eu não sei se eu consigo ser do mal Mas eu posso tentar ser do mal Isso aqui é um cartaz de quê? Nossa, barba branca Não, barba branca vai ser impossível de levantar, cara Vai ser, tipo, literalmente impossível, cara Vamos guardar isso aqui Então, no quesito item Eu já tô com alguns bons, tá ligado? No quesito item Eu já tô bem GG Mas vai ser bom pegar e ficar full vida Tipo, focar mais a minha vida Pra começar a derrotar Jimbão já, véi E depois eu vejo o resto Pega só um É Belie acumulado Eu só tô com 11 Eu vou ter que pegar uns 30 Belie acumulado, galera Mas eu acho que dá, tá ligado? Uns 30 Belie acumulado Acho que vai ser o meta Ui Quase roubei uma armadura Bom, mas eu roubei uma espada É de pilhagem? Deixa eu ver Ah, e antes de eu farmar Vai ser bom Eu abrir as luck Vai ser eu pegar uma espada de pilhagem Eu tava esquecendo desse detalhe, galera Esquecendo da espada de pilhagem, cara A espada de pilhagem pode acabar sendo bem GG O bom é que eu já comecei com o modo Então, bom Isso daqui pode ser Uma vantagem, eu diria Então, depende Tá, o esquema vai ser Pegar uma espada de pilhagem E pegar uma fruta logia Fruta logia que eu gosto de pegar Seria a mago ou a mera? Nossa, com a mera eu faria um estrago, hein, galera? Nossa, ainda mais a mera que teve o reouk dela Então, tipo, bom Vai ser bem GG eu pegar uma mera Mas, primeiro, eu vou ter que tentar Pegar uma espada de pilhagem Deixa eu ver se isso aqui vai ter pilhagem Calma Afiação, galera Não, não é pilhagem É afiação, cara Afiação não vai contar muita, não, mano O que eu realmente preciso é Apilhar Nossa O que eu realmente vou precisar Vai ser a pilhagem, galera Tá Joga isso daqui fora, isso daqui fora Isso daqui fora Meu Deus E pronto Tá, vamos abrir mais Maçã dourada Cara, maçã dourada Não serve muito nessa addon, não, tá ligado? Nem cap, nem etc Compensa mais você Ô, Elytra é boa Compensa mais você pegar item que Bom É Que regenera a sua vida Tipo, o cachecol do katakuri O laço do odem E coisas desse naipe Eu acho que vai ser o melhor O meta Nossa, ender chest Eu acho que pode usar ender chest Nesse guerra de one piece Normalmente não pode usar ender chest Em guerra de one piece, não, tá, galera? Tipo, ele Normalmente é bloqueado Mas eu acho que não foi falado nada Então eu acho que vai valer Tipo, vou usar ender chest Mas normalmente em guerra de one piece Não pode, tá ligado? Eu não sei o ender chest, não Nossa, mas tem alguém ali Abrindo o luck block ainda Cara Poderia fazer uma boa E lá e roubar Só que eu acho que eu vou derrotar O jimbão que tá aqui, tá ligado? Acho que se eu derrotar esse jimbão Vai ser a mais boa das boas Então Vamos, jimbay Tá, tem que só tomar cuidado Pro jimbay não me derrotar Pega aqui Joga isso aqui fora Usa isso E isso GG Agora vem, jimbay Calma Pega outra seringa GG Agora vem, jimbay Agora vem, jimbay Porque o jimbay Ele dá muito dinheiro, tá ligado? Vem, jimbay Calma Usa Seringa GG Calma Oxi Eu usei a seringa E não regenerei Caraca Que bug Eu usei a seringa E não regenerei Mano Que estranho Então tá, né? Usei a seringa E não regenerei Agora eu vou regenerar, né? Tá, regenerou GG Vamos, jimbay Tá, agora o jimbay Jimbay Agora você não me derrota Foi mal GG Já pego muito dinheiro Bom, já tem que ir atrás Dos vendedores, cara Vendedor vai ser o meta Tá ligado? O vendedor vai ser o meta Dos metas, cara Pra achar Tá, GG Vamos só achar uma árvore agora Na real Já vamos lutar com esse jimbay Vai Vai, derrota esse jimbay Que já tá com pouca vida GG Nossa, já foi o jimbay Cara, de dinheiro Nossa, tô com muito dinheiro, rapaziada Muito dinheiro Deixa eu colocar essa armadura também Só por colocar mesmo É, já era jimbay Já era jimbay Só achar um vendedor agora, galera Porque eu já vou ter dinheiro pra comprar Só achar um vendedor GG Nossa, depois eu vou fazer o modo história Pra pegar o guepo ainda, galera Caraca Mano, tem muita coisa pra fazer em One Piece, galera Tem muita coisa pra fazer nessa addon Beleza 35 GG demais Cara, vou pegar esses minérios E fazer armadura com isso Vamos ver se eu consigo comprar Alguma chave De diamante é 38 Mas de ouro é 34 Mas eu não tenho um baú de ouro Cara, o GG vai ser se eu achar mais algum Nossa, mas ele não vai poder desespawnar Tá Ele tá ali embaixo É achar só mais alguns piratas, véi 38 Parece que você precisa derrotar só mais alguns piratinhas Ou jimbão É, ou você jimbão Bom jimbão É agora Nossa, alguém tava fazendo a tática de bater de cima no jimbay, véi Que sujeira Nossa, o jimbay agora quase não tá clicando, galera Mas quando clica dói Beleza, já era jimbão Já era jimbão Já era jimbão Já era jimbão Tá, dropou o suficiente, galera Meu Deus, o suficiente Caraca, que GG, cara Tá, vamos fazer aqui rápido Já vamos tentar abrir esse de diamante, véi Se vir uma fruta boa, é muito GG Agora, se não vir, eu vou ter que ir pro Farms, tá ligado? Eu não achei nenhum Reining, nem nada E eu vou ter que comprar alguns cartazes também Pra depois ir atrás de Luffy 6 GG, galera Vai, tem que vir uma fruta boa, cara É um de diamante, véi Tem que vir uma fruta boa É um de diamante Por favor, logueia Suna Ah, interessante, hein Hum, interessante, galera Logueia no primeiro episódio? Cara, gostei Uma logueia no primeiro episódio Vou comer, vai Pronto, tem o logueia no primeiro episódio, galera GG GG Bom, só preciso pegar mais XP Porque de vida eu tô bem fraco, galera De vida eu tô fraquíssimo Então eu preciso pegar mais XP Aí, tem uns bichos aqui Pra bater agora eu nem preciso me preocupar pra farmar, galera Nossa, muito GG, véi Tá, galera Eu acho que o PVP já vai ficar on É bom fazer algumas coisinhas antes Guardar aqui no Ender Chash algumas coisas Tipo, minério Tá, de XP eu não cheguei muito longe, galera Eu achei que eu poderia chegar mais longe de XP Tá, e o PVP já tá on Hum, de se pensar, galera Tá, BD acumulado Quanto é pra comprar um cartaz? 10, né? Tá GG Ah Vem me bater Solo guia Solo guia Vem me bater Vem me bater E eu solo guia Legal Cara, eu queria saber só como ele pegou o modo Solong em um dia É 30 de maestria, tá, mano? Só, só Não, 30 de nível Nível 30 Nível 30 Não é nem 30 de maestria É nível 30 O olho dele é de quem? E aí, meu olho? E aí, de quem é o teu olho? Barba branca Ah, barba branca? Mas tu não pode usar Não, é o Rayling Tô doido É o Rayling? É o Rayling Mas o Rayling é neutro Neutro não, o Rayling ajuda o Lucky Ah, é Ah, esqueci Deixa eu tirar então, jogar fora Tu tá com a Suna? É, Suna porque ele é do mal Caraca, que irado, mano Você gostou? Então, ó É o seguinte, mano Eu queria propor pra você uma ajuda aqui Mas um pagamento, mano Tipo, eu vou te ajudar Eu queria propor pra você Tá afim? Pode falar Tem muito belly acumulado aí? Points a compoins? O que que tu tem? Eu tenho algumas coisas, mano Fragment de haki? Não, aí não Nada? Não, por quê? Tu tem... Tu tem muito... Sei lá Tu tem muito belly aí? Cara, na real não Porque eu acabei comprando cartazes Ah, tá, entendeu Então, tipo... Porque, tipo Eu tenho dois chapéus do Lucky aqui, tá ligado? Ah, sim Entendeu? Se você tiver... Se você me ajudar Se você, tipo, tiver junto comigo Ganha eu e você, mano Sério? Sim Os dois ganham Ah, GG Eu tenho um cartaz, cara Deixa eu ver o que que vem Bom, vem o Luffy Nossa, tá o One for Murder, Gabizão Tô com o Luffy aqui também Beleza, acabei de pegar Acho que mais um chapéu não Não dropou esse aqui Tá, mas eu acho que eu consigo Tá, o que que você precisa em si? Mano, dinheiro, véi Dinheiro Dinheiro Cara, é que eu só tô com 4 belly acumulado Que eu comprei cartazes, tá ligado? Mas eu posso conseguir rápido Porque é só derrotar um jimbão E o jimbão não me dá dano nenhum É, bom... Você pegou com a família? Família de? Aham, sou a família de... Ah, sim, entendeu Eu peguei a Xinjão Mas tá bem sem ficar coisa É só trocar Eu já tenho coisa pra trocar E não é que eu venho aqui Boto no jimbão Tipo, o jimbão não faz nada comigo Então, só o jimbão ele dropa 50 belly Aí pra fazer o acumulado já é muito E tipo, pra você acabar comprando... Olha a velocidade que eu mato o jimbão Então é, você tá com volta tudo long Tá, calma aí Deixa eu ver se eu peguei É, eu peguei É só eu craftar Você precisa de quantos belly acumulado? Cara, eu tô com um pack e meio já Já acumulado? Uhum Não usei nada Nossa, muito Mas você... Quanto? Eu consigo 10 É o que eu tenho Porque eu comprei algumas coisas, né Ó, vamos fazer assim Tu fica me devendo, tá ligado? Hum E aí depois a gente se acerta Fechou? Ah, pode ser Pode ser? Pode, é Que aí depois quando eu precisar de algo teu A gente se acerta Pode ser Eu fico de devendo uma Demorou Você tá com o seu XP no level máximo já, já, né? Não Nossa, sério? Sim, mas não tem problema não Eu tô com tipo 20 de XP Eu não tava farmando muito Porque eu fui Tava indo atrás de vendedor Pra comprar minha fruta Porque tipo, eu falei Cara, o meta é Primeiro episódio Fruta Logia É, sim, sim Isso sim Então você teria morrido pra mim ali já É, eu já fui atrás do meta Aí eu abri o baú e Tipo, já peguei Vem, vem comigo Vem comigo Vamos procurar um Um Ray Eu faço essa por você E depois quando você quiser me ajudar Numa coisa aí Bom, eu quero Eu quero A fruta que eu quero É bem tranquilo de pegar, velho Então eu vou precisar de Então eu vou precisar Ah, não vou falar, né? Senão acaba com uma estratégia Mas tipo Não, mas é Se eu tô te devendo Não, não Mas eu não Você não vai me pagar com a fruta, velho Tenho certeza Se você pegar ela Você não vai querer me pagar com a fruta Então tipo Bom Quando você tiver dinheiro suficiente Sei lá Uns Ou tiver algumas chaves A gente pode conversar Pode ser Eu acho que eu já sei Qual a fruta vai ser Imagina Imagina qual que seja Sim É Ela é bem simples de imaginar, mano Sim, sim Eu acho que eu tenho 90% de certeza de qual é Nossa, deixa eu só colocar isso aqui Se liga, abelha Toma Tá, beleza Pronto Foi aqui já Vamos procurar o Rayleigh Vem me seguindo aqui Vamos, vamos Que a gente já troca os dois bagulhos E faz o hackeio Olha que legal Tá vendo? Tô te ajudando no último guerra Você só se ferrou No último guerra No último guerra Mandar a real Tu tentou me ferrar, né? Aí nesse aqui Não, não Na real Eu tentei me dar bem E fazer os outros lutar Aham Não mirei alguém específico Tipo Ah, eu quero que essa pessoa se dá mal Eu tava só tentando limpar o meu Entendeu Bom, agora você tá vendo como é o lado mau Não, agora eu tô do lado mau Literalmente Opa Achamos alguma coisa O que? Nossa senhora Aham Achamos algo Pode ser que lá dentro Pode ser que lá dentro Tem o Rayleigh Certeza Olha o tanto de bicho aqui Sim, sim Spawnou o bicho pra caramba Pode ser que lá Pode ser que lá dentro Tem o Rayleigh Meu Deus É, spawnou pra caramba Achamos algo diferente É, e os bichos drop É o lag também Do caramba Eu nunca tinha vindo Pra mim não tá lagando não Mas eu nunca tinha vindo Pra essa área aqui Ah, esse daqui é o barzinho Que o Shanks Tipo, visita sempre Eu acho Cara, aqui tá lotado Vou falar um bagulho pra você, mano Aqui tá com um barulho De abelha Infernal, mano Abelha? Aham, mas tem um Rayleigh Aqui dentro GG Nossa, mas abelha, mano Que estranho É, o chão Eu acho que é de colmeia Putz, é de colmeia Cuidado Se você quebrar Vem abelha Ah, mas cuidado com o que? Ah, não Porque abelha não é chata Só que Na real a gente tá em upice, né, mano Não é um Minecraft normal Pra ter medo de abelha É o que? A gente tá em upice Não é um Minecraft normal Pra ter medo de abelha, né É, então Não tem como a gente ter medo de abelha, cara Não faz nem sentido A gente ter medo de abelha É, é que eu não pensei por esse lado Bom, e o bom é que eu já tô juntando muito velho acumulado Então eu posso te ajudar já, já É, logo logo você pode me pagar lá Uhum Nossa Que cara é o Rayleigh Tô com bagulho aqui já Já tá aí? GG Nossa, ele tá aqui Olha o bundão É, depois eu tenho que derrotar ele também Uhum Bom, só tem um combinado Os fragmentos que vem é meu, fechou? Tá, mas se você fazer o do rock normalmente Já não vem pra cima não, né? Não, né, velho Tá, beleza Tô esperando o primeiro da observação ainda Tá, deixa eu bater um pouquinho também Olha aí É só você bater um pouquinho E ficar do lado que vem pra você também É? Tá, deixa eu bater só um pouquinho então Nossa, aqui ele me deixou lento É, também me deixou lento Pra eu não te acertar Cuidado Cuidado você não me acertar É, então E você não me acerta Então eu não tenho É, eu não te acerto Então, eu não te acerto É bem suave Uhum É, olha aqui Que nem aqui tá de boa pra bater É, aqui ele tá no cantinho ali grudado Uhum Quando derrotar Vai contar pra mim e pra você Pode ficar bem tranquilo Cara, o que eu tô parando pra pensar agora É que no quesito modo A gente só vai poder escolher o Sulong Ainda bem que eu peguei a raça Mink E você também Eu peguei Mink Just por causa disso, velho Os outros modos É tudo de pessoas que ajudam o Luffy Que tem pra comprar Porque é Barba Branca Kobe Rain Ah, só que o Rain Entraria como neutro, né Só que o Rain Ele é neutro É, então dá pra pegar o olho do Rain É, é verdade Fala, eu acho que Eu não sei se o Rain Ele é bem neutro Ou se ele é amigo, velho Eu acho que ele é amigo Porque ele ensinou o Luffy Por dois anos, né É, então Eu acho que ele é mais amigo Do que neutro, mano Então Cuidado pra não bater no outro Senão, né Perde Foi Foi GG Foi, foi um já Beleza Vamos outra aqui? Vamos Deixa eu só comer aqui Que o homem não é de ferro, né Mano Tem que alimentar Aí, pronto Já respondou? Deixa eu bater um pouco nele Cuidado que esse aí tem raqui, viu Não, tô ligado Mas Esse aí tinha certa É só você ficar do lado Você ficando perto já era, mano Nossa, o meu efeito Comendo solto de log É o teu efeito? É Nossa, se Você já tivesse Eu acho que se eu tivesse acertado Um desses tapas aqui Tava morto já, mano Provável Até porque eu sou só level 10 Então Eu sou level 38 já Então Level 10 aqui Tô Calma aí Ó, se você precisar ir Você sai, tá ligado? Que eu consigo bater nele Tá de boa Ele tá ficando tonto Porque, tipo, ele não sabe Se ele vai pra cima de você Ou se vem pra cima de mim Exato E ele não ativou aqui ainda Então tá bem tranquilo, velho Uhum, ó Mas já já ele ativa Acho que ele nem Acho que ele nem vai chegar a ativar, mano Também não Acho que é porque Agora ativou Mas é porque ele tá perdido Ativou? Ativou, ativou Não, no braço não Não, no braço Não, mas é que não fica preto não Mas é Você ouviu o barulho? Aí, ó Não É com o barulho No braço não fica preto, não Tá, tô com bastante vida Então tá bem suave É, eu também tô com Minha vida aqui no máximo já Fogê GG, pronto Calma, deixa eu ver se eu peguei o fragmento Não, não peguei o fragmento não Beleza, então Fechado É Valeu aí pela ajuda Quando você falar Eu te pago o que você quiser O que eu quiser? Demorou, então Uhum Fechado Tá feito esse combinado, então Não, tá feito Agora eu vou lá Eu vou lá pro Spock Eu acho que eu vou tentar Pegar algumas kills, mano Eu vou continuar aqui Porque eu quero fazer meus aqui Demorou, faz aí Falou, boa sorte pra você É, nóis, valeu Bom, rapaziada O Enem me ajudou aqui no começo Só que eu tenho que ficar ligeiro com ele Porque ele tentou me derrotar primeiro Só que ele viu que eu era Que eu era loguia E que ele que seria o derrotado E não eu Aí ele parou e falou Boa, vou me unir ao Crazy Eu já entendi esse passe E, bom É Eu vou pagar ele Até porque, pô Combinado não é caro Ele me ajuda Eu ajudo ele É o justo O mais justo possível Só que tem um porém Tem que ficar ligeiro Com esse maluco Tá ligado? Não ficar ligeiro com ele E, bom Eu acho que mais pessoas Estão de loguia, velho Eu acho que eu não sou o único De loguia aqui no servidor Mas eu também não pretendo Eu acho que a falta que ele quer é a Ito Então, bom Vai ser uma corrida pela Ito Ou eu, ou ele vai pegar a Ito Tá ligado? E vai ser essa corrida Mas Eu espero Tá ligado? Do fundo do meu coração Que seja eu Que pegue a Ito Porque se eu pegar a Ito Eu ganho esse guerra, mano Se eu pegar a Ito Eu ganho É combo de Ito Modo Sumlong E Haki do Rei Só que, hum Haki do Rei Eu teria que fazer do Katakuri Que não é o melhor O melhor do Luffy Mas Já é um baita combo Tá ligado? Tipo, um baita combo E agora que eu já tenho Os treinos de Haki É bem GG, galera Porque eu não vou precisar Agora fazer nada É só craftar o meu Haki, cara E bom Level máximo Tem algum Nossa, tem um cartaz do Zoro aqui Vai ser ficar derrotando esses bichos E eu também no meu Ender Chest Tem um cartaz do Luffy Então vai ser bem GG O esquema vai ser Eu pegar o meu Modo Sumlong O mais rápido possível Tá ligado? Eu vou precisar pegar o Modo Sumlong Bom que eu já peguei Minha habilidade de Mink Mas o Modo Sumlong É o que eu preciso Tá ligado? Peguei o Modo Sumlong Peguei uma frota que estuna Putz, o pior que a Mero Hum, o Alkid é neutro Eu posso usar esse fritador Alkid Porque eu tava pensando em usar a Mero A fruta do amor A fruta do amor A gente tá aqui Rinos Já era Rinos Já era Rinos Já era Rinos Já era Rinos Já tirar o Fly Já era Rinos Vai perder Já era Rinos Meu Deus, eu só O cara Me veio pra cima do Logia, velho Nossa, me deu muito velho acumulado, velho E a armadura também O cara veio pra cima de Logia, mano Isso aí não Aí o cara não pensou foi em nada, galera O cara Não pensou Não pensou nem um pouco Foi mal, mas Rinos, você viu que eu tava de Logia Por que você não tentou fugir, cara? Meu Deus Nossa, mas tem um cara do bem, velho É isso, mano Porque eu sou mal, tá ligado? Eu sou mal, mano E é isso que o mal faz, cara O mal tem que derrotar mesmo O seu bonzinho Tira esse lado mal aqui Pra não ficar poluindo E foi o que eu falei A minha aqui eu fiz Agora, o que eu tenho que fazer É armar minhas estratégias, galera O que eu posso jogar fora daqui? Tá, joga lá Precisa ali que eu não vou usar pra nada Agora eu preciso das minhas estratégias E tomar cuidado com quem tem haki Eu acho que até o próximo episódio Eu posso usar essa fruta Porque ela estuna Que nem o estunei ali o Rino Você viu? Essa fruta estuna Então ela é bem GG Só que o stun dela Não é tão bom quanto o da Ice Da Rie Então a fruta que vai ser o meta Caso ele pegue a Ito Vai ser a Rie, tá ligado? Então eu vou ter que pensar na Rie Nossa, que bem GG Eu vou ter que pensar na Rie Ou também na Ito Mas se eu pegar a Ito Acabou o guerra, galera Se eu pegar a Ito Acabou com o guerra, tá ligado? Tipo, guerra é do Crazy 1007, cara E esse dinheiro que eu tô Nossa, mas eu vou pegar muito dinheiro Olha o tanto de cartaz aqui que eu tô, cara Meu Deus do céu É muito cartaz, rapaziada É muito Eu acho que eu já vou começar, tipo A derrotar esses cartazes, tá ligado? Tipo, vim aqui pro canto E etc Bom, o olho do Roger seria neutro? É, eu posso tentar pegar o olho do Roger, galera Porque o olho do Roger é o olho neutro, tá ligado? Então já é um modo que eu posso estar usando Porque de modo É, eu acho que só o do Roger mesmo seria neutro Cara, eu posso tentar pegar o olho do Roger Pra mandar meia real Eu acho que é isso que eu vou tentar fazer Vou tentar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É o Rhinos de novo? É É o Rhinos Cara Tem alguém ali na frente? Quem tá aqui na frente? Beleza Derrota esse mano do modo Beleza Já era Foi Já estuna outro E já vai outro Nossa, que GG, galera Nossa, um Fruits não dá, mano Você vai ser estunado, meu amigo Você vai ser estunado Nem adianta Vai, desce Vai, desce Você vai descer, amigo Calma Tá, prende ele Tá, acho que eu prendi ele Se eu pegar a habilidade do Mink Galera Eu pego esse mano rapidinho Nossa, eles foram todos burros Eles todos escolheram Skype Nossa, Skype não vai arrumar nada Beleza Tá, com o Mink Nossa, o Mink é melhor em tudo, galera Nossa, esse cara é muito burro Por ter escolhido Skype Esse cara foi muito burro, véi Vou voltar lá e vou pegar o recurso deles Nossa, mas esse cara foi muito burros, véi Meu Deus, mano Eu sou lei geral, mano Cara, eu fui o que tive a melhor estratégia, tá ligado? Já fui atrás da minha fruta logia, mano Não tem essa, mano Eu fui o que teve a melhor estratégia A fruta logia no primeiro episódio, galera É um meta, mano É literalmente um meta, tá ligado? Porque demora pras pessoas terem o haki Tipo, não é uma coisa tão fácil E, bom Lulker Cara, não tem nada de útil Eu não vou derrotar eles, não Não tem nada de útil Tá, nada Bom, o Gabislo até parou o vídeo dele, véi É, cara Eu fui e já saiu do jogo Eu literalmente voei, cara Eu literalmente voei Mano, vou farmar Vou derrotar todos os bichos E já vou preparar pra fazer meu haki Eu queria achar o vendedor, cara Trinx, eu não tomo dano Eu não tomo dano Eu não tomo dano Você é burro? Eu não tomo dano Eu não tomo dano Ele é burro Eu não tomo dano Bom, pelo menos eu pego o BL Mas, cara, ele é burro Meu Deus O cara tentou fazer de todas as formas Eu tomo dano E eu não Cara, difícil entender Difícil de entender que eu não tomo dano Nossa Caraca O cara ali foi o tal do mula, véi Cara, eu vou precisar comprar cartaz Porque a forma mais fácil De pegar cartaz do Luffy pra fazer o haki É, bom É com o vendedor Porque é o cartaz Um dos mais fáceis de vir, tá ligado? Então o esquema vai ser eu achar um vendedor E derrotar o máximo de Luffy possível Mas antes eu vou derrotar esses bichos que tem aqui, tá ligado? Tá, eu vou guardar algumas coisas daqui dessa fruta Pra lutar contra mob Não, esse aqui eu uso Pra lutar contra mob eu não vou usar coisas da fruta Então Bom, vamos pegar isso E vamos tentar derrotar Resulta de um ano Hum Holy Cake Tem uns bichos mais fortes Eu acho que é melhor não tentar lutar contra esses bichos agora Seria melhor só tentar contra o Luffy mesmo Comprar cartaz Comprar minhas coisinhas, tá ligado? Porque aí se eu pegar, tipo, alguns Luffy É o meta, mano Alguns Luffy é literalmente o meta, cara Vai ser achar um vendedor E pegar o meta logo, mano Achei Nossa, eu acho que ele vende Acho que ele vende cartaz Deixa eu só conferir Eu acho que todos os vendedores vendem cartaz Não, não vende Caraca, que inútil, cara Nossa, mas tem o Rain Pô, o Rain é bom derrotar e pegar Hacking, galera Poxa Bem easy, cara Bom, GG, velho Eu vou fazer minhas coisinhas por aqui por enquanto E vou atrás de um vendedor E de BL acumulado Eu tenho quase um pack Caraca, velho É achar um vendedor eu deitei, galera Achar um vendedor, cara Eu com certeza vou pegar um Luffy E é só um Luffy que eu preciso Achei um vendedor Achei um vendedor, galera Caraca, tudo que não podia acontecer, aconteceu Eu achei muito um vendedor Vai, vamos ver O Sop, fácil de derrotar Beleza, Zoro Zoro Nossa, Shanks Bom, por favor, venha o Luffy, vai Ah, outro Shanks Tá, galera Não tive tanta sorte assim, não, mano Não tive tanta sorte assim, não, cara Eu vou ter que... Boa, ir atrás de outro Luffy, mano Porque um Luffy eu já tenho E... Na real eu só preciso de fragmentar aqui Esse daqui é o Zoro Talvez eu possa pegar A triplo Katana, galera É, é isso que eu vou tentar fazer Eu vou tentar pegar a triplo Katana do Zoro Boa, se você dropar a triplo Katana É 28 de dano na minha mão, cara Vai, se você dropar... Mano, dropa, por favor, a triplo Katana É 28 de dano na minha mão Por favor Por favor, por favor Não, não dropou Caraca, e esse daqui? Será que eu consigo lutar? Não, esse é time de vida, galera Ah, mas eu acho que dá, hein Mas eu tô sem moda Mas é 7 mil de vida, galera É, dá Dá demais Dá demais Só acerta esses ataques de espada Dá muito Dá, dá demais Nossa, dá muito, galera Só que esse Zoro nem me dropa a espada, galera Isso que é o triste Esse Zoro não dropa a espada Cara, acho que eu nem vou lutar contra ele Senão ele vai ficar mandando aqui pro mar É, nem compensa eu lutar contra ele Bom, vou vazar e vou tentar comprar o olho do Roger Acho que vai ser o novo meta, galera Comprar o olho do Roger Tá ligado? Já pensou? Eu compro aqui um modo e venha o olho do Roger Eu vou tentar, vai É, não vou conseguir Nossa Não vou conseguir Até se eu derrotar esse cara É, vai faltar Caraca, vai faltar só alguns Ah, mas não tem problema não, galera Comecei bem, tá? Tá ótimo, tá ótimo o meu início Tchau